Vou minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero a minha vida a te entregar Como oferta viva em teu andar Vem, Senhor, vem, Senhor, quer me oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero a minha vida a te entregar Como oferta viva em teu andar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia eu queira mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Pois pra te adorar Foi que eu nasci Estar ao teu lado, estar ao teu lado Estar ao teu lado, Senhor Amém 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 Obrigado.